Olá pessoal, hoje vamos falar da Bela Viseu, este lugar incrível que desponta também como um set de gravações para o novo filme Velozes e Furiosos 10, estrelado pelo ator Van Diesel. Então afivelem os cintos e preparem-se para esse emocionante vídeo. Assistam até o final, e não esqueçam de se inscrever e deixar o like. No centro de Portugal, Viseu é uma cidade antiga com famosos monumentos de granito nas ruas que levam à magnífica Praça da Sé. Conhecida como Ado da Sé, a praça tem uma coleção de monumentos do período gótico ao rococó, cada um valendo uma ou duas horas para ser visitado. No sopé da colina há tudo o que se possa imaginar, como edifícios históricos repletos de mobiliário elegante, um museu arqueológico, painéis de azulejos desenhados por pintores famosos e os vestígios das antigas fortificações de Viseu. Inegavelmente, o encanto da bela arquitetura medieval da cidade remonta aos palácios dos nobres e senhores eclesiásticos. As construções em pedra granítica surgem em praças e jardins arborizados e são atestadas pela herança da tradição e história de Viseu. Os poderosos trabalhos de terraplanagem ao norte da cidade fascinam os historiadores há séculos. A estrutura octogonal de 38 hectares estava destinada a ser uma enorme fortaleza, mas houve muita divergência sobre quem a construiu. Alguns dizem romanos, outros dizem mouros ou cristãos durante a reconquista do século XII. O local é monumento nacional português desde 1910, e em 2001 as encostas foram reforçadas com muros para evitar a erosão. Tradicionalmente considerada um acampamento romano, Cava foi construída por 10º Júnior Bruto Galaico, de 137 a 136 AC, ou, segundo Jorge de Alarcão, pelos chefes militares Petreio e Cássio Longinus em meados do século I AC. Está protegida por um fosso das cheias das ribeiras de Pavia e Santiago. Mais recentemente, Vasco Mantas atribuiu a sua construção aos árabes apesar de considerar um acampamento romano na zona de Cava. Este maravilhoso edifício foi construído no século XII, quando Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, estava no poder. A partir da praça em frente, há uma fachada barroca do século XVII ladeada por duas torres, o sul é medieval, enquanto o norte, como a fachada, necessitou de reconstrução em 1600 após a tempestade. Esta fusão de estilo e época é evidente no interior, com uma figura de Maria do século XIV num retábulo de talha dourada barroca do século XVIII. A abóbada de berço do couro é forrada com belos azulejos pintados em filigrana. A sede Viseu foi promovida pelo bispo Dom Odório durante o reinado de D. Afonso Henriques. Começa a construção da Catedral de Estilo Românico. Embora pouco resta do edifício, alguns autores classificam as plantações da capital que datam de finais do século XII e as portas laterais do século seguinte, que agora dão acesso ao claustro, como sendo o edifício original. Dentro do círculo das muralhas da cidade do século XV está o bairro histórico de Viseu, que culmina na Piazza del Duomo. Estas ruelas sinuosas são pavimentadas com lajes circulares de granito e ostentam casas orgulhosamente caiadas de branco, algumas em melhores condições que outras. Algumas das ruas perturbadoras que passam por este labirinto incluem a Rua Escura, a Rua Direita e a Rua Augusto Hilário. Estas últimas, embora com poucos metros de largura, apresentam algumas casas extraordinárias em diferentes estados de conservação, com salientes varandas de ferro. Isto levará à Praça Dom Duarte, onde existe uma estátua do Rei de Eduardo, que nasceu em Viseu em 1391. O Centro Histórico de Viseu é a sua identidade, o seu carácter único e distintivo, e uma parte importante do seu patrimônio cultural e artístico. É também aqui que estão as potencialidades de atrações turísticas e a criação de novas atividades relacionadas com a criatividade e inovação. A norte da cidade, perto de uma pedreira de quartzo no Monte Santa Luzia, encontra-se o único museu de quartzo do mundo. Foi idealizado pelo eminente geólogo português Galopim de Carvalho e inaugurado em 2012, no local de uma antiga fábrica de elétricos. A beleza do local precisa de ser mencionada, e há uma vista arrebatadora de Viseu à sua frente. E os caçadores de minerais ou qualquer pessoa com interesse passageiro em ciências naturais podem se maravilhar com os geudos e formações cristalinas peculiares em exibição, enquanto descobrem as muitas aplicações comerciais do quartzo. Por fim, temos a 24 Autoestrada do interior norte é uma autoestrada portuguesa, que liga a cidade de Viseu com a cidade de Chaves, seguindo até a fronteira com a Espanha, ligando a sub-região Viseu-Dão-Lafões, pertencendo à região centro, com as sub-regiões do Douro e do Alto Tamega, pertencendo à região norte, tendo uma extensão total de 162 quilômetros. Nesta autoestrada serão gravadas parte das cenas do filme Velozes e Furiosos 10, que já está trazendo bastante movimentação para a região. Vem para Portugal. Parte de Fast X vai passar por Lisboa, pelo norte e pelo centro do país, três regiões que a produção já anda a explorar desde setembro de 2021. A norte, já é certo, as filmagens vão coincidir com o Circuito Internacional de Vila Real em julho. Quando as coincidências são muitas é porque não são coincidências. Esta junção de um filme que se chama Velocidade Furiosa com a capital do automobilismo em Portugal, com o melhor circuito urbano do mundo, não será com certeza por acaso. Na região centro, um dos cenários da próxima Velocidade Furiosa poderá ser o antigo IP5 em Viseu. O facto de ser fora de Lisboa, ou seja, incluir o território, incluir o interior de Portugal, várias regiões, é ótimo, porque as regiões do interior podem beneficiar muito e muito do impacto do cinema em termos de turismo. A rodagem de Fast X vai envolver mais de 600 pessoas durante três meses, e será uma das maiores produções de cinema em território nacional, com múltiplos benefícios económicos. Vão mexer e muito com a economia local, com a contratação de caterings, de carpinteiros, de electricistas, etc. Vão, obviamente, também ficar aqui alojados, isso tem um valor económico voltado. Vão andar por aí, vão assistir às nossas festas, ao Santo António, ao São João, ao São Pedro. A TV e a CNN Portugal sabem que Fast X se candidatou ao programa Cash Rebates do Fundo de Apoio ao Turismo e Cinema. Se o Turismo de Portugal e o Instituto do Cinema e Audiovisual derem luz verde a essa candidatura, o governo pagará 30% das despesas da rodagem no país, até ao máximo de 4 milhões de euros. Um incentivo nada simbólico para mostrar Portugal numa das sagas mais populares de sempre no cinema. Isso vai ser uma boa. Vai ser uma ótima. Obrigado por assistir. E não esqueça de se inscrever para fortalecer o nosso canal, e aproveite também para deixar o gostei, compartilhar e comentar. Até o próximo vídeo.